Ah, entendi, entendi. Dorothy quer perguntar pra outra pessoa. Como se usa um chapéu? Primeiro, eu cruzo assim. Depois, eu faço uma alça. Assim. Passo a outra ponta em volta e passo por dentro. Assim. Esses botões são de pressão e funcionam assim. Dois. Dois. Agora, Elmo vai perguntar a um bebê. Olá. Como se usa um chapéu? Obrigado, bebê. Computador! Computador, cadê você? Computador! Computador! Viu? Está brincando de pique-escote. Vamos brincar também. Vamos brincar também. Vamos brincar também.